Iniciando aí mais um vídeo para o canal, você que não é inscrito aí se inscreva, curta, compartilhe, deixa o joinha Desembarco da feira de gado, hoje 26 de dezembro de 2023, beleza? Amanhã é a última feira do ano Curta, compartilhe, deixa o joinha, se inscreva no canal e vamos lá Mais um vídeo para o canal, você que não é inscrito aí se inscreva, curta, compartilhe, deixa o joinha Bom dia, desembarco de gado Nossa, não é lourado aí, chegou de bola, não ouviu, né? Nossa, não é lourado, né? Nossa, não é lourado, né? Fiz errado aí, desembarcando Tá fechado, desenho Vai ser errado a flor de bola, né galera? Acho que tá seando bom, né? Olha aí, está aí com cedo Diz! 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 Amém, my boy. E aí, dá um zoom aqui. Aí, dá um zoom aqui. Tudo misturado aí, gente. E aí, dá um zoom aqui. E aí, dá um zoom aqui. É isso aí, galera. Curta, compartilha aí. Deixa eu me inscrever no canal. Desembarca aí da feira. Beleza? Tudo junto e misturado. É isso aí, ó. Vamos descer para os curralos. Galera, temos mais alguns bois aqui, ó. Os touros. Olha aí, ó. Escolal. O tourão aí, ó. Vozlar. Há. Água. Ã explore. Isso aí. Mentira. abe, é, NCinter. É. Boaia da. Bem perto do��. É,78Cinter. É,ujemy. A última lá, a última Cabeça baixa Cabeça baixa Oi Sima Ainda que vai dividindo lá Divida aí E aí meus primos Primeira Foi papo Foi papo Pera Rodão Aquela conversinha que você me disse Foi papo Você lhe dá as coisas Olha aí galera Aparelhinha de bezerra E show de bola Desembarque da feira do galho Olha aí ó Tem aparelhado ali né Aqui lá é mais espantado Mas se eu picar é mansinho Olha aí Curta e compartilha aí Deixa o joinha Se inscreva no canal Vamos Show de bola Desembarque da feira de gato tabira Hoje 26 de dezembro Amanhã a última feira do mês Do ano 2023 Olha aí ó Garrotada Show de bola Só não sei o valor Sem uma média de 1.800 É 2.000 Aquela garrota Beleza Mas não sei Nem a cara dele Aí meu povo Chegando aí Mais o gado de Diego Baborema Desembarque Ó José ali Boi Olha aí Olha aí Boi Ali ó Autorão ali Desembarca Chão hein Ó Bata desse eu nem vi Boi 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 Melori Torão Balor Isso aí Curta e compartilha aí Deixa o joinha Inscreva no canal Olha aí gente Chegando mais um Pro desembarque Salei mais As vaquinhas Nelora Curta e compartilha aí Deixa o joinha Inscreva no canal Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E aí Olha aí Desembarcar mais nada É isso aí, pessoal Vamos lá Olha aí, ó Vamos lá É só eu Aí galera 2,7 2,700 2,700 as pontas e as vaquinhas ali vai descer mais é Olha, tem uma pintadinha ali no meio. Vou só ver esses aí mesmo. Isso aí. Olha aí, gente, não desembarca. Tirou! Tirou a mão, olha! Tirou! O que está sendo rio, Branco? Rapaz, para fazer tudo, aí é 10. O que está sendo rio? Ah, dois e seiscentos. Uma viada boa, chego de bola, né, gente? Olha aí, galera, chegou uma rota ali para o desembarque. Curta, compartilhe, deixa um joinha, inscreva no canal. E aí, olha os bezerros, hein, olha. E aí, olha os bezerros, hein, olha. E aí, olha os bezerros. 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 Tô doida, peixe, não vai no buraco lá, não é? Olha. Na luta. Olha aí, desceu. Chegando mais uma ali para o desembarque, galera. Aí está o negro do boitão, hein. E aí, olha os bezerros. E aí, olha os bezerros. A CIDADE NO BRASIL 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 o gado está pouco você pode ver se é o movimento aqui é o do desembarque está pouco, pouco, pouco o movimento beleza eita o gato da vida curta, compartilha, deixa o joinha se inscreva no canal olha aí aparelhozinha 4 e 100 boião bonito oi, é bonito agora deixa aí charada disponível aqui amanhã na feira beleza curta e compartilha aí deixa o joinha só uma passadinha aqui pra vocês verem cabritada bom aqui também é 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 Foda aqui mano, deixa eu falar no que tava